o cara é burro é burro em nossa idiotão o cara acha cinco mil vai lá fala pra polícia toma encorrada é muito bom falar com ele tem que ser flaneirinha mesmo ela tem que se fuder mesmo ela toma que seja preso pra galera do seu otário porra só pra ferrar mais ele podia falar que ele não achou porra nenhuma né velho vai lá vai lá a outra é ruim deixar quieto o que tá acontecendo aqui os caras tão te chamando lá mano os caras tão te chamando lá é bom que tu já tá me enquadra também tá me chamando tá tá lá viu a policial pegou a parada pegou pegou só tem curioso aqui e aí começa mais um vídeo em sexta-feira não pode ser os caras meteu em quadros eu acho que ele vai passar vai ser preso também velho nem foi a dislike a nem nem foi preso o velho quanto foi parada eita vai cair ainda caiu ainda eu não sou otário até rompido o crânio caralho tá todo mundo torcendo pra você se se dá bem ali velho dá bem que você voltou todo mundo velho em geral quase que eu quase que você foi preso é fala pro ventro mesmo é esse aí tá acho que tem que comprar uma garganta caralho onde que vende caralho comprar garganta vai lá é o louco caralho tem pescoço que tem aqui mano mercado negro sete pescoço olhando ali na batida porque mercado negro pô eita você tá gravado aí mas tem duas armas em que é dançar o que mano ele disse que é papelão 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 diz ele diz ele aí outro aí outro ali vai levar em quadro só para pegar seu otário vai encontrar drogas e se passa o carrameu ali levanta ele vou rachar o bico vou rachar o bico vou rachar o bico carai velho só tem pescoço velho é isso mano que porra é essa eu vou tirar minha moto da renditação oi os caras gostam de apanhar e passar a vergonha o cara foi perguntar como é que paga a multa e aquele cara ali deve ter dado alguma coisa que até agora não foi liberado vai ó espera deixa eu ver que eu acho que agora vai ser liberado deixa eu ver se vai aí aí ele foi eu acho que foi como a mentalismo não foi não tá da minha frente aí mano não o que me traz alguém olha que isso não é curioso não a gente só tá olhando só para observar mesmo a paisagem entendi ó só esse cara tá do mal daqui é aquele aquele cara que era um mecânico velho eu tô vendo o sotaque assim que é dele mesmo eu não sei se ele tá fazendo mesmo rp ainda que ele tá parecendo com que ele se vende aqui ó eu vendo aqui ó boa se a polícia voa aprendi ele voa voa o outro ele não é o do lado aqui ó sem querer o cara aqui ó foi ele aqui ó a grave da era a grande olha rei oi chapéu preto bora oi vixi sem cariza que barra o cara não tem tora bota na parede bora 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 na parede bota a blusa ae pacífico eita eita o cara da moto é fuga 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 um levanta a mão Eita! Eu também? Agora vai lá. Vai lá pro parede. Impediu, tá mascarado. Vai lá, vai lá pro parede. Ou pode botar a máscara de volta. Pode botar essa porra aí. Que máscara? Vai! Pode colocar essa máscara aí. Que máscara? Joguei fora agora. Joguei até de pé. O braço tá incensado. O que é isso? 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 Sai daqui. Vai pra lá. Tô mostrando já. Vai pra lá. Vai pra lá filhão. Tá certo é de pé que vai me dar pra mim. Pra lá aonde? Foda que o outro lá tirou a blusa e tá sem tórax mano. Que porra aquilo lá. Ô louco. O cara não tem tórax. O outro é do Flamengo. Ele não tem tórax. Tem que apanhar mesmo. Flamenguista tem que apanhar até morrer. São Paulo não apanhar não? É, São Paulo não apanhar não. É, São Paulo não apanhar não. Foi sem querer, nem querer. Só flamenguista. Se arranhar minha salveira, a galera é calor. Tem que botar a blusa lá mano. Aqui tava com máscara. Pode voltar. Pode voltar. Perdeu. 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 Já era mano. Apalhamento que tá dando. Dois spawns embora. Ah cara. Quem é o próximo? E o cara da XJ meteu o pé né mano. Essa câmera cabe nessa bolsa. Caraca. Esse é onde irmãozinho? Aí tamo tamo aqui presenciando dois enquadra ali dos spawns ali ó. Que se ferrou todo ali. Tá. Varejeira na voz. Mais um aqui velho. Oxi. Os dois parecem ser irmão gêmeo velho. Ele e ele. Outro. Que que pega. Mais um. E o cara da XJ sumiu né. Mais um. A XJ deu fuga. O cara da XJ a outra foi atrás. Camisa tá no Brasil. Cê tá usando aquelas máscaras pra queimadura né mano. Mas não é por nada não velho. Mas aquela máscara tava. Eu te levo antes cê quer ir mano. Tava fazendo bem pra você velho. Eu quero ele trocar de culpa. Essa camisa tá rasgada. Tem que tacar pedra mano. Na VTR dos caras mano. A máscara tava fazendo bem ele mano. Aquele cabelo ali. Ah cara. Feijão que era aquele moleque ali. É eu acho que deu ruim. Caralho. Poxa. Olha essa velho. Tá de boa mano. Deixa eu pegar minha motinha ali. Vai lá. Vai lá. Os caras se ferrou todo ali. Ah cara. Já começou no sexto com tretas ali. Já de início. Tranquilamente. Elevaram o cara? Ae caralho. Ae. Poxa. O cara tá sem blusa ali. Quebra um pouco né mano. Tá. Deixa eu pegar uma XTzinha aqui. Ah é. Eu tenho que pegar uma XTzinha. Ah minha cabeça. Que eu vou lá na favela lá pegar os negócios. Que eu falei com vocês no último vídeo né. Vamos continuar mano. Os caras tão ali. Só observando as paradas velho. Se eu ficar aqui eu fico o dia inteiro aqui velho. Só é que não para de conversar aqui nesse lugar não. Então deixa eu ir lá pra coisa lá. Pior que os caras não tão aí mano. Deixa eu ver. Aceita ações. Aceita ações. Carro motos. Doações. Dinheiro paypal. Qualquer coisa. Aceita ações. Carro dinheiro paypal. Deixa eu só ver se o cara tá na favela lá. Calma aí. Telefone. Eu tenho aquela chave de roubar moto e carro. Aquela de três. Aquela da lockpick sabe. Tem duas ali pra ver. Mas é aquela que é rápida? É a lock não mano. Aquela que é rápida é doze mil. Tô vendendo essa por três. Essa aí é aquela que tu compra por quatro mil. Só que tô vendendo mais barato. Eu tô precisando tirar minha moto e dar retenção. Aquela que você comprou. Que porra que eu comprei. Não falei que tu comprou não. Falei pra me tirar minha moto da retenção. Eu compro aquela parada ali. Você comprou aquela de quatro e quer vender por três. Isso. É grosso. E pra você tirar sua moto lá é quanto? É pra trinta e nove mil. Eu já tenho vinte e nove moleque. Caralho. Que aconteceu com sua moto fi. Trinta e nove mil. Foi assaltado ontem e o cara levou a moto. É uma Pop100 sabe? Tô ligado. Tô ligado. Pop100 que você queria vender. Querendo dar uma facada aí. Então você tá querendo vender uma Pop100 que nem na sua mão tá mais né? Beleza. Não. É na minha mão lá tá. Só eu pagar retenção ali. Sorteio. Mas tem dinheiro ó. A única coisa que eu vejo que fica rentendo bastante é líquido mano. Sua moto não é líquido. Vai rentar porra. Tá. Tá interessado em comprar não? Nossa. Parada aí. Depende. Quanto cê tem? Quanto cê tem? Tem duas só. Se você fizer duas por cinco é nóis. Deve fazer umas parada boas com ela. Duas por cinco. Dá pra fazer mano. Duas por cinco. Vai fazer? Duas por cinco? Eu só vou. Vou. Faço. Faço por cinco. Vou pegar aí. Pega lá. Pega lá. Demorou velho. Duas chavinhas daquela que eu pago oito. Vou pagar só cinco. Três conto de boa mano. Três conto livre ó. É o cinquinho ali ó. O cinquinho que eu tenho vai ficar 190. Cara agora que eu reparei sempre que eu tiro a moto da garagem. Eu perco dinheiro velho. Eu reparei isso hein mano. Filha da mãe. Eu não sabia disso não. Belo carro aí mano. Caralho. Caralho. Rebaixa velho. Top esse aí mano. Quem morreu. Quem morreu. Cheguei no country. Cheguei. Cheguei. Demorou. Caralho. 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 Porque eu nãoやってi minha mãe querescar a boca? Demorou. Caralho, caralho. 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 Baratinho. Caralho. 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 Pega quanto na rodovia aí, tio? Ah, esse aqui pega... Quer vender quanto? Por quanto? E tá vendendo isso aí? Tá vendendo? Tira a mão do carré, cara. Tira a mão do carré. Caralho, mano. Carro foda. Beleza. Ué? Mas é um filho de uma... De boa, de boa. Consegui guardar aqui as lockpicks aqui dentro? É foda ali, mano. Porque os caras quando vão guardar o carro, guardam de todo mundo. Não tem como os caras guardar o próprio carro, velho. Aí de um nada os carros ficam sumindo. Dane, cara. Agora deixa eu guardar. Olha o carrinho do cara aqui. Será que ele vai um cheiro? Ei, mano. Quer que eu tire aqui a pedra daqui? Tira lá. Tira lá. Força lá, mano. Tira lá. Tá tranquilo, pô. Tá fechado. Tá fechado. Ok, ô, dom desse salveirinho. É, eu, eu. Razão é minha. Quer botar na reta, não? Valendo 10 em? Como é que é? Botar na reta, valendo 10 em? Oh, você, você falava onde, wei? Rachinha, hein? Tá, vamos assistir isso aí. Na retinha aí, valendo 10 em, bora. Ô, irmão. Bora, bora, bora. Que que é, mano? Racha? É, valendo 10 em, bora. Na reta. Bora, valendo 5 em, 5 em. Ah, 5 em já era. E aí, 5 em não dá 1, mano. Racha aí, que vamo, vamo, racha de moto, pô. Tinha achando essa hornet aí também, ó. Sabe nem conversar direito. Minha moto não dá. Pera aí, pera aí, pera aí. Minha moto pega com 500 na velocidade. Vocês não conseguirão, deixa quieto. Paralho. Eiii, chamou pro desafio. Mentira, tá vindo. É a minha moto, bora. Nossa, falou que... Cadê a rachinha de moto, ou não? Não, não. A minha moto ali é um pouco capelona, mano. Ah, eu tenho... Eu tenho uma que vira uma Fórmula 1, mano. Então, a minha, então, vira uma Ferrari, pô. Então, bora lá tentar, ué. 5 em, 10 em, 10 em, 10 em, então. Que você queria na Saveira. Quanto é que você pega na reta aquela moto sua? Ah, não sei, né. Você vai ter que descobrir. Qual que é a sua moto? Eu tenho uma motinha aí, mano. Da Yamaha também. Com a XJ, mano. XJ, então. Eu falo, aposto nele. Aposto nele. Se a XJ tá toda tornada? Uai, não, mano. Só coloquei, só mudei de cor, mano. Ah, aí não vai dar certo, não, mano. É que eu já bati um X1 com o cara de XJ, aí... Eu, tipo, dei duas voltas no cara, ué. Ah, aí não vai adiantar muito pro seu lado, meu velho. Você vai perder esse dinheiro a todo, né. Bora lá, ué. Por isso tá tendo impiedade. É, velho, velho. Tá certo, tá certo. É que ele é... Aquela moto é um pouquinho modificada, velho. Se botar na reta, você não vai conseguir, não vai ganhar, não. Bora lá testar, então. Não dá, não dá, não dá. Porque a gasolina tá cara, velho. Gasta muita gasolina aquela moto. A gasolina tá cara? Abastece pra tu, então, pô. Então, mas é que tá... Com o dinheiro que eu vou ganhar. Aqui nesse poço daqui da região, não tem, não, pra ela, velho. É que a Rosene é cultivada, é. É gasolina de avião, pô. Eu tenho um galão ali com pódio, não serve, não? Não dá, não dá, velho. A única coisa que fica no pódio é minha moto, tá ligado? Só papi, esses caras... Vai fazer os rastros da Saveirinho, vai fazer, vai fazer? Não, tá de boa, tá de boa. Ele não quer, mano. O negócio que tá passando polícia aqui cinco vezes a cada dois minutos, velho. E que a polícia pega a Ferrari, não, fi? Não, mas Saveiro, sim, pô. Vamos fazer na rodovia. Vamos fazer na rodovia, então. Vamos fazer na rodovia. É, na rodovia. Não, não, essa parada vai dar errado, não. Eu acho que vai dar errado isso aí. Ei, dona linguiça. Vai, vai dar errado. Ah, em Timon e agora tá com medo, cara. Não, foi de Saveiro, cheguei lá. Você não quis, velho. Você não quis, gente. É de Ferrari? É, mano. Saveirinho, você não quis. Bora lá de Saveiro, então. Ah, agora que eu guardei a parada, velho. Acabou o propósito. Ah, a propósito é aquela hora, senão eu vou ter que pagar mais um dinheiro pra tirar ali, velho. Deixar quieto. Caro, né, pra tirar. Caro pra caralho, velho. Ai, guys, deixa eu fazer um cortezinho aqui, guys. Senão eu vou ficar o tempo todo nessa garagem aqui, velho. Então eu já volto. Bárbara, voltando aqui de Buenas. Pô, hoje eu tenho que vender meus negócios, velho. Hoje eu tenho que vender, tá ligado? Vocês estão ligados, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer o negócio ali, velho. Só tinha uma casa aqui, tá ligado? Ele queria vender. Esses caras estão olhando a minha casa ali, velho. Vamos ver aquele cara ali. Deixa eu ver esses caras estão aqui, mano. Opa! Onde é ae? Tá de boa aí? Tá suado? Tranquilo, tranquilo. Cadê o pessoal? O pessoal tem um ali, tem outro por ali e tem outro lá na pista lá. Pode crer, pode crer. Calma aí. Não foi com você que eu peguei o número ontem, não, né? Não. O mano que você pegou aí só mais tarde, tá pela cidade. Pode crer, pode crer, velho. Valeu. Caralho, velho. Tem um cara enchendo um saco aqui, velho. O que é esse cara que tá no mensagem toda hora, velho? Ó, o bagulho é o seguinte, avisar aqui, a gente vai pelo campinho. A gente vai deixar o campinho e vai tentar ajudar vocês a trazer pra aqui. Vai ter alguma coisa aqui? Vai, vai rolar uma bagulha. Melhor. Mas é pra vazar ou é da favela, que o banco vai ser perigoso que vai ser aqui? Ah, pode crer. Então eu vou vazar aqui. Mas eu vou pegar os negócios ali, então eu vou descer, velho. Vai dar ruim aqui, velho. Deixa eu pegar os negócios aqui logo. Porque senão vai dar ruim, velho. Que isso, velho. Vambora, vambora. Vai dar ruim pra caramba, velho. Esses caras já tão metendo alguma treta ali e eu não quero ficar por aqui não, mano. Ontem já enfiei uma aqui, pelo menos a gente ganha um dinheiro. Safe, safe. Peguei aqui tudo que eu tinha. Agora eu só tenho que descer lá embaixo, pegar o trampo, né? Eu não sei por que a gente tem que pegar a trampo disso aqui, né? Mas tá de boa. O que é esse cara aí, mano? Será que esse cara tá mudando mensagem pra mim, mano? Aí, Dio. O que que é? Tu tá em algum barraco aí sobrando aí? Que tu tenha dois aí, sei lá. Ou o seu aí, você não quer vender não? Não, mano. Eu só consigo morar em uma casa só, fi. Ah, sei lá. Tem gente que tem muita grana aí, né? Mas eu tô vendendo a minha ali. Se você quiser comprar, é sua, mano. Que casa tu aí? Aquela ali, ó. Aquela que tá com a antena pra trás, pra fora ali, ó. Quanto tu tá pedindo, né? Cara, como é diferente pro campo assim, né, mano? É 4 milhões e meia, sua. Caralho, nem se eu vender minha família inteira tem essa grana. Não, tá tranquilo, mano. Não vou vender não, mano. Tá de boa, de boa. Mas aí, dá um aviso aí. Vaza aí que vai dar ruim aqui. Os caras já falaram, hein? Caralho. Vaza, vaza, ó. Vai dar ruim aí. Calma, deixa eu lá embaixo lá fazer um negócio. Que eu tenho que pegar lá embaixo, ó. Ó, acho que o cara que eu falei pra vir aqui na favela. Que tá mandando mensagem pra mim, que eu não faço ideia de quem é. Ele acabou de chegar ali na favela ali. Vamos lá. Ah, demorou, ó lá. Eu vou ficar ali na parte de baixo ali, porque aqui, né? Não dá. Ele tá vindo aqui. Eu quero saber quem é que tá mandando mensagem, mano. Ó, chegou um carro meio louco ali, ó. Caralho, tamanho do carro do cara, véi. Tá vindo um carro lá embaixo, ó. Vamos ver se é o carro que eu... Ah, não. É ou não é, caralho? Eita, porra. O tamanho do carro do cara, véi. Tá vindo um carro ali paradinho. Será que é esse cara? Ih, o que é esse cara, mano? Ele tá falando que eu passei número pra ele, véi. O que é esse, mano, véi? Fala aí, irmão. Ô, irmão. Quem é a dor? Então, irmão. Tô querendo aí negociar com você aí. Se você não tá afim, peguei seu número ontem aqui. Com quem que você pegou meu número, mano? Você passou pra mim ontem. Quem é tu? Eu nem falei com você ontem. Bom, pouco antes da gente tá fazendo banco. Antes da gente fazer banco. Banco? Quem é tu, mano? Até agora não sei quem é, véi. Mano, amiga do Souza. Ô, você conhece esse cara aí, véi? Aí, irmão. Se você não conhece, não. Tá falando que conhece eu, sabe do negócio do banco. Tá sabendo pra caralho aí, véi. Aí, ó, parceiro. Faz um favor. Ó, vai dar ruim aí, ó. Aí, aí, ó. Peguei ele, tá suave. Não, vai dar a placa dele. De boa, de boa. O cara, mano. O cara, como é que ele pegou meu número, véi? Oxi. Ó, esse cara aí tem que pegar ele logo, hein. Ó, parceiro. Tenta falar com ele. Ó, desculpa aí. Tenta falar com ele pouco aí, porque ele é da Farca, mano. Ele é colombiano. Ó, polícia, polícia, ó. Ei, polícia. De boa, de boa. O que eu vou é subir aqui, que eu tô cheio de negócio errado, fi. É ruim. Polícia, polícia, mano. Tá louco, eu tô cheio de negócio errado aqui, fi. Vou dar mole pra policial, não. Eu tô cheio de negócio errado aqui, véi. Tive que correr, a polícia tava ali. Vaza. Vaza que vai vir polícia aqui. Aqui? Mas será que ele tá ali embaixo ou ele dera a volta? Aquele mano ligou, eu tenho certeza. Quem é aquele cara lá que ele já sabe de tudo lá do negócio de ontem? Não sei, mano. Não é de nós, tá ligado? Ele pegou meu número. Como é que é isso, mano? Mandou mensagem. Eu tenho o número dele aqui. Anota aí, mano. Vai pegar esse cara aí também. Tem o número dele? Tenho, tenho. Fala aí, fala aí. 368-110. 368-110. Exatamente. É esse número aí, véi. Ô, veio no radinho, véi. Onde que a polícia foi, véi? Porque se eu subir aqui, ele pode estar ali em cima. Eu ia pegar uma encomenda gigante aqui, parça. 50k. Eu vou mandar nem vir. Porra, eu tô com o negócio aqui, véi. Porra, agora é ferrou, mano. Vou ter que trocar de roupa, véi. Calma, deixa eu trocar roupa ali, mano. Vou ter que trocar roupa. Que eles viram que eu tava de branco. Acho que não vai adiantar muito, não. Que eu tô com a porra de uma moto verde. Oxi, o que é isso? Ah, isso aqui é um tablet. Nossa, eu nem sabia que existia isso aqui, véi. Tá bom, mano. Eu vou todo verde agora. Moto verde, roupa verde, tudo verde, mano. Safe e tal, mano. Vou botar um chapéu agora. Um capacete. Agora é o seguinte, deixa eu olhar aqui de cima rapidão. Só pra ver se a polícia não tá por aqui. Porque eu vou ver, metia foguinho ali, né? Ô, e aquele cara lá? Aquele cara lá vai ser fácil pegar ele, mano. Eu vi que ele tava modificando a voz. Por isso que eu já mandei os caras encostar, véi. Ele ficou meio falando grossinho, pá. Meteu o louco. Porra, falta que aquele cara sabe muito, mano. Ih, os caras correndo lá no fundo, lá, véi. Porra, de novo não, né, mano? Eu queria muito sair aqui pra fazer o meu negócio, véi. Sempre tá errado tudo que eu faço, véi. Tomar banho de sal grosso nessa merda aqui, bicho. Ele tá achando que... Ele foi que correu porque chegou a polícia. Tomara que ele volte, mano. Ah, eu acho que tá limpo, mano. Vambora, vambora. Tá safe, tá safe. Vou aproveitar. Tá tudo tranquilo. Eu vou sair pela porta da frente ainda, mano. Que aqui é bicho doido, tá ligado? Que é bicho doido e... E nós vai porque nós vai, mano. Que não vai dar nada, não. Safe, é que não vai dar nada. Tem ninguém atrás de nós, de boa. É o seguinte, você tá vendo essa marcação amarela? Eu vou ir até aquela marcação. Eu acho que se você for nessa marcação, você ganha mais dinheiro. Agora, pra mim achar o que eu acho, eu tenho que confirmar o que eu tô vendo, véi. Então, vambora lá. Acabei de ver uma moto tunada e não ir pra baixo. Ah, e depois eu quero ver se eu acho o advogado. Porra, agora que eu tô reparando, hein. Cadê os NPC, mano? Aí não, aí fica pá, aí fica pá. Não dá pra vender, ó. Eu fui até o local. Não consegui. Cadê o cara, ó? De safe, safe, safe. Aquele cara lá que correu, ele tá achando que a gente correu por causa da polícia. Ele também correu. Eu vou marcar com ele de novo, no lugar bem escondido. E aí eu vou chamar os caras pra ficar em volta. Depois é só colar nele, véi. Você viu que moeou lá os bagulhos do Motoclube, né? Que negócio? Os negócios lá. Você sabe se aquele cara que tava falando contigo tava falando em espanhol? Ah, então. Ele mandou mensagem pra mim que falou que... Meu Deus do céu. Falou que ele correu porque ele viu a polícia. Então dá pra marcar e pegar ele no encanto, hein. É, porque aquele caralho ali é colombiano. Ele já falou, já ajudou a nós a trazer uma carga aí já uma vez. Eu conheço aquele carro lá. Mas ele é contra? Ele é o quê? O que que é? Ele é contra. A gente tá em guerra contra a Farc. Então, mas dá pra marcar e se você quiser pegar ele? Então, mas é que a gente tá esperando nossos armamentos. Que aí, só que um dos nossos saiu. E a gente não matou ele, mano. Deve ter matado. Ele saiu, mano. Aí ele entregou a gente pra polícia. Entregou sobre a encomenda. Ah, pode crer. Aí ferrou. É. Nossa, aí ferro, mano. A gente tá esperando esse corre aí. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ir lá. Vai ter que vender um negócio aí. Valeu, valeu. Porra, agora que eu tô vendo. Como é que eu vou vender, velho? Se não tem ninguém na rua? Porra, aí não. Calma aí. Deve tá dando algum problema, guys. Calma aí. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Logo que eu tô boiando. Como é que eu vou vender um negócio se não tem ninguém na rua? Deixa eu só conferir isso aqui na frente. Não tem ninguém mesmo. Isso é polícia lá embaixo. Polícia lá embaixo. Eu acho que eu vi polícia. Se não é polícia lá embaixo, ele... Tem alguém lá embaixo. Eu tô vendo lá no fundinho lá, velho. Eu vou virar aqui embaixo aqui, ó. É a polícia, é a polícia. Aqui, ó. Tá aqui embaixo de mim. Nossa senhora. Tinha uma polícia paradinha ali, fi. Vou vazar, mano. Nossa senhora. Tinha uma polícia muito parada ali, velho. Já vazei, já vazei. Não sabe nem onde que eu tô mais. Mas, mano, tinha uma ali, velho. É, tem ninguém atrás não, né? Tem não, tem não, tem não. Safe. Caralho, gente. Passou ali um pano, mano. Não sei como que ela não veio atrás, velho. Eles tão fechando lá a favela. Eu acho que eles vão entrar lá. Deixa eu me esconder aqui. Mano, aqui. Se me achar aqui é porque é pra me levar, mano. Ah, pra cá do caramba. Porra, aqui não tem como achar, não. Tá, guys. É o seguinte. Tá tendo um probleminha nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Então, não tirar o NPC. É porque tem um probleminha, eles tão arrumando, tá bom? Então, a gente vai ter que abandonar isso aqui que a gente ia fazer, velho. Vou ter que guardar em outro lugar. Porque eu recebi mensagem ali que a polícia tá lá em volta da favela e eu não posso guardar lá, né? Como é que eu vou chegar? Ah, ué? É, tá tendo algum problema com o NPC. É isso aí. Aí você tem carro e você não vê ninguém na rua, tá ligado? Então, no próximo vídeo a gente resolve esse negócio. Só que eu tenho que guardar. Eu vou guardar lá dentro do meu carro lá e ficar andando com a moto. Ou trocar. Eu boto na moto e guardo no carro. Safe, safe, safe. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar achar o advogado. Calma aí. Não vai dar. Eu vou ter que colocar dentro do carro mesmo. Pronto, eu guardei dentro do carrinho de boa. Tranquilamente. Caralho, mano. Olha o tanto de gente que fica dentro desse lugar aqui, velho. Oxi. Que isso, velho. Que explosão doida do caralho, mano. Vamos ver se alguém viu alguma advogada aqui. Ué? Alguém vendendo um doce aqui, mano. Olha o tamanho desse caminhão. Tomou quase tudo. Que isso, velho. Esse troço explodindo, mano. Que isso. O cara parece estar correndo em cima da moto. Ô, verdinho. Ô, verdinho. Ô, verdinho. Verdinho. O que é, mano? Rapaz, eu tô com comendo aqui, velho. Ué, entrega pro dono. Não, acho que você que pediu, cara. Tem dinheiro aí dentro? Não, pô. É um vibrador. Fizeram sem comendo aí. Então você tá falando que a pessoa é errada. Entendeu? Entendeu, velho. Procurando o dono do bagulho aqui. Ô, flandaria. O cara é o dono que dá pros outros. Flandaria, flandaria. Flandaria, flandaria. Ô, barbudo. Ô, barbudo. Ó, barbudo. Tá, pode ter esse barbudo. Você já viu? Você viu se tem algum advogado por aí, velho? Vi não. Vi. Eu vi antes, bom, cara. De gravar. Tem mais que não era advogado, não. Ah, pode crer. Então deixa aqui. As porra aí, quando eu preciso, nunca tá. Pode crer, pode crer. Valeu, valeu. Ô, mano. Ô, mano. Essa moto, acho que ela não tá muito boa, não, né? Tá, tá do caralho. Tem que esperar madurar, pô. É verdade, pô. Porra. Belizinha. Você tem que me pagar mil reais essa piada, hein, mano? É, também. É brabo, até você tem que madurar aí. Tá muito verde. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Mas tu é que atrás de advogado. Olha lá, abraço. Valeu, valeu. Tá, já como a gente não tem nada agora, a gente pode ficar de boa, mano. Os caras ali da favela estão sem equipamento. Eles arrumaram treta com o pessoal lá da... Lá do coisa lá. Lá das Farc lá. E agora onde que eles arrumaram o armamento? Até que pariu todo lugar pros caras arrumarem a treta. Será que tá limpo ali em cima? Vou só confirmar, tá ligado? Vou continuar andando por aqui. Correr agora. Continua ou vou... Não precisa apontar um fuzil pra mim. Eu passei, tio. Eu passei. Realmente tem polícia ali, véi. E um tá caído, véi. Ai, meu Deus do céu. Tô parado aqui, mano. Correto, senhor. Tem B.O. contigo aí? Não, senhor. Tem nada não? Nada, senhor. Vou te revistar, hein. Correto. Não esquece esse negócio, não. Entendeu. Carai, tem nada aqui, mano. Baixa a mão e vem de frente pra mim, por gentileza. Sim, senhor. A moto é do senhor? Sim. Tranquilo. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Tom é da Silva, senhor. É da Silva? O senhor tá com a RG, por gentileza? Sim, senhor. Deixa eu pegar aqui na... Tranquilo, senhor Toyão. O senhor tá com 22 mil de multa pendente, senhor Toyão? Sim, senhor. O banco vai abrir em 50 minutos, senhor. Ah, então quando o banco abrir, sai, então. Sim, senhor. Posso estar com a venda moto, se é tua mesmo? Pode conferir, senhor. Tá aberta, acho que tá aberta ali. Deixa eu ver então aqui pelo chassi. O bagageiro dela ali. Por iluminado, você levanta o banco, aí, senhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lá na viatura pedir o rádio lá. Caralho, mano. Não tem nada não, tio. Não tem nada com a minha moto, não, mano. Não vai inventar, não, velho. Tava aqui quietinho, mano. A cemeta bonitinha, não. Falta um pouco, mano. É, foi uma grana, senhor. Foi um bom dinheiro, hein. Vai deixar com essa cor ainda. Porra. Eu tô atrasado inteiro, hein, de repolho. Moto verde, shorts. É, tá. Camiseta. Vai combinar com a moto, né. Ó, merece, hein. Vai dar um tapa nessa careca sua. Eu tô só o chinelo agora, fica vendo. É, mas o chinelo também é verde, senhor. Se eu não ver ele na sola ali. Ah, o senhor é vegetariano, então. É, por aí, com bastante alface. Ah, entendi. Custei lá e a moto é tua mesmo. O banco tá de travada ali? Tá, sim, senhor. Pode ir checar. Na horadinha aqui, então. Beleza. Esse aqui ele é o lado de braço cruzado, mano. Esse trouxa ainda fica me zoando ainda. Demorou, hein, irmão. Demorou, tiozão. Não tem nada aí, não. Tá, nem aqui, gente. Tá, nem aqui, gente. Tá, nem aqui. Tranquilo, senhor. Pode pegar o RG de volta aqui. Isso aí, ó. Obrigado por colaborar. Tem aquele cara lá no fundo, lá, que ele tava parado. Não sei se ele tava me olhando. Lá no fundo é aquela garagem. Você era cortado. Você era cortado no motocicleta, aí. Exatamente, cara. Você tá sendo abordada, já. Ah, sim. Tranquilo. Se acontecer de novo, o senhor pode contar com o serviço da rota ou da polícia militar, viu? Disponho. Correto, senhor. Bom trabalho. Não é que se escapota esse carro na frente, seus trouxos do caralho. Não tô andando com ela, só tô em cima dela. Quando eu não for andar... Eita. Aí chegou certinho. Caralho, pensei que ele ia bater no carro da polícia, velho. Ih, levaram o cara? Hum, a polícia foi atrás do vermelho, lá. A polícia foi atrás do... Ih, levaram o cara, eu acho. Tá com a porta de trás aberta. Mano, os caras não tão aí pra fazer o negócio, velho. Pô, eu não consigo fazer nada por agora, mano. Só esse NPC. Olha lá, a polícia encostando no cara. Vai descer, tiozão. Nossa, a mulher tá chegando aí, mano. Tem uma mulher caída ali, velho. Caralho, velho. Você cai, mano. Nossa, tá bem aí toda hora que você tá caindo aí, velho? Eita, caralho. Não. Eu que eu tô com problema de vista, moço. Já vi você caindo umas quatro vezes, velho. Não, é que eu tive um problema de cabeça. Eita, quase foi. Desculpa, mas tudo bem. Moço, pode me levar no hospital? Ou de... Vamos lá, moço aí, que a moço tá caindo toda hora aí, mano. Nossa, tem um cara aqui atrás do seu porta-malas morto. Ixi, até porra. Caralho, mano. Aí se... Mano, aquela menina ali, velho. Eu ia chamar o Samu pra ela, ela caiu umas quatro vezes, velho. Que porra é aquela? Deixa eu ver se os caras tão lá, mano. Deixa eu ver se os caras tão lá. Que aí eu quero ver se a gente já tenta atrás daqueles caras, velho. Que eu acho que eles tão por aí, mano. Aí o cara aqui tá dirigindo, que sabe. Já derrubou um poste. Já derrubou coisa pra caralho. Eita, 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 porra. Hum, vai dar ruim isso aí, hein. A polícia quer enquadrar eles agora. Bora aí, bora. Oxi. Desce, Flamenguia. Acho que não deu nada pra lá, não, mano. Fandou só os caras ali, fi. Sabia, gada merda. Caralho, velho. Acidente de trânsito aí, irmão? Rapaz, o burro aqui não colocou o sinto. Putz, mano. Chamou o Samu já, velho? Meu Deus. Tira da rua aí, senão o carro aqui vai atropelar. Eu vou pegar e vou levar pro hospital lá. Opa, delicença aí, delicença aí, delicença aí. Ô, você não pode andar com esse vidro quebrado aí, não. Fala aí, fala aí, irmão. O cara tá fazendo drift, velho. Olha isso. Ô, olha aquele bagulho lá que não é feio. Vai ter evento de drift aí, se você for sabendo. Então ele já tá treinando. O que que é o negócio que você falou? É, os cadernos do treino. Bagulho. Ai, o táxi, sai, sai, o táxi, o táxi, o táxi, o táxi, o táxi. Ai. Quase que acerta. Escosta aí, encosta a moto. Nossa senhora, eu tô comentei um susto, velho. Aí, já tá aqui de boa. Fala aí. Então, ó. Ai, ai. Sabe aquele negócio que o Ney fez ontem lá, que deu bom? Ah, tá, tá ligado. O oleiro. Então, aí o lucro de ontem, o que que deu? Porra, você comprou esse carro aí? Boa. Caralho. Ah, e tem um negócio aí, mano. Ó, o outro fazendo drift aí. Vai bater, vai bater, vai bater. Ô, irmão, aí não, irmão. Ô, careca, ô, careca. O freio tá ruim, doutor. O freio tá ruim. Aí não, mano. Ah, não, tinha que ser o careca. Tinha que ser o careca. Ô, padrinho, foi mal, velho. Eu vou tirar meu carro dali. Sai daqui, careca. Você tem treinamento policial? Tinha o cabo do freio aqui, doutor? Isso aí, mano. Doutor, machucou o caro aí, filho. Caralho, matou, mano. Acho que não arranhou nada a moto. Rui que arranhou o seu carro aí, né? Cuidado aí. Pergunta se ele tem treinamento. Deve tá. Ah, não, para. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já chamou a ambulância, já? Ah, já chamou a ambulância, não. Lá no solar, peraí. Ô, que é isso, velho? Cheguei, cheguei. Tá aí? Chega aqui no cantinho aqui. Só te chamar um negócio aqui. Cheguei. Ó o osso do cara fora. Ô, mano. Tem um cara que mandou mensagem pra mim aqui no meu celular. Metendo louco, falando que sabe do negócio que a gente fez ontem. E aí eu marquei com eles pra ele ali, tá ligado? Pra ele vir aqui, né? Porque eu não sei quem é, velho. O número estranho. E aí, chegando ali, velho. Era um carro preto. Eu chamei os caras que estavam ali na favela. Eles falaram com o cara. O cara meio que enganou e deu fora, tá ligado? Deu um fuga ali. Só que os caras pegaram a placa dele. Sabe esse cara aqui, né? Sabe esse cara aí, mano? Então, esse cara aí é... Oxi, 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 oxi. É, perdeu, é? Tá suave, padrinho. Tá suave, padrinho? Ah, é o patrão. Ah, sim. Esse cara aí, então, esse cara aí, ele deu uma fugida da facção aí, tá ligado? Ah, ele fugiu e tá metendo um louco. Tem que ver, tá dedurando todo mundo. Aí é foda, mano. Aí ainda tá atrás dele, entendeu? Então, eu tenho o contato dele aqui, se não quer pegar ele, não? Então, tem que ver se ele vai querer encontrar com você, mano. Tipo, nós tava fazendo um bagulho aí, não sei se você ficou sabendo. Ele caguetou nós pra polícia, por... Nós tá com uma guerra com a Farc também, ele caguetou. Tudo o caso dele. Aí, tá ligado? Uhum. Aí, os caras tá tudo, não tá deixando nós fazer nossos trampos ali, não, mano. Putz, velho. Mano, eu tenho o número dele aqui, velho. Ele me adicionou, não sei porquê. Ô, mas ele vai passar muito. Olha, ele vai passar muito. Olha, a ligação tá ruim, mano. Pera aí. Olha, tá ruim, mano. Vocês mataram ele, vocês mataram ele. Matamos, moça. Passamos ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse cara... Ele vai pra onde? Vai pra favela? Vamos pra favela, vamos lá. Bora lá. Mano, dá pra pegar esse cara, velho. Acho que dá pra pegar esse cara. Vamos tentar, vamos tentar. Oxi. O cara meteu um drift doido ali, velho. Eu posso... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ver se ele tá por aí, mano. Caraca, patrão, não quero ver seu rosto não, mano. Mas seu rosto é feio, mano. Porra, seu patrão, você não sabe quem é, mano? Oxi. É lógico que esse cara só usa a máscara, filho. Ah, velho. O lindão. Preto do bigorzinho loido. Ah, não. Ele só não tá usando máscara aí agora porque ele tá complicando. Pode crer. Eu mandei uma mensagem ver esse cara por aqui, mano. Mas estranho isso aí. O cara mete o seu nome, meteu dois. Patrão, e aquelas encomendas lá, Alexandre? Eu vou ir lá pegando, parça. Eu vou ir lá pegando lá de 10 em 10. Tem muita cara. Obrigado. Também vou pegar também. O nome dele é Matheus? Caraca, maicão. O nome dele é Matheus, mano, o cara? Maicão, esse aqui é louco. Ah, não, não. É que ele meteu louco e falou que é Matheus. Pô, mete o louco não. Deixa ele até trocando uma ideia aqui, mano. Então, acho que ele tá metendo o louco, tá ligado? E como que ele conseguiu o seu nome? Eu não faço ideia. Eu perguntei, perguntei e não me respondeu, não. E quero saber como é que ele sabe desse negócio que fez ontem. Então, ele sabe de tudo, tá ligado? Aí ele saiu hoje, acho, se não me engano. Ah, sim, entendi. E ele não tava na ação, não. É, nem tava no bagulho também. Não sei se é ele, se é outra pessoa. Deve ser ele, que os caras viram aí. Os caras viram aí, que tinham uns aí. E ele tá procurado por nós aí, mano. Sim, sim, pô. Por nós, pela AMF. Os caras pegaram a placa dele, do carro. Outros caras aí. Pegaram a placa do carro dele. Não, ele já tá considerado como morto, entendeu? Ah, pode crer, ó. É estranho que ele pegou meu número. Até agora eu não entendi como não, mas... Já tá tranquilo. É, porque é ninguém que passou. Tá, isso que é o problema. Vocês estão sem peça aí? Então, é isso que a gente tá falando. Ele caguetou na sem comenda. Aí a polícia ficou rodando aqui, ó. Tudo, tudo a favela pra não chegar na sem comenda. Nossa, aí pegaram tudo. Não, não pegou na sem comenda não, porque não chegou a trazida. Ah, pode crer. Mas tinha a polícia rodando, tá ligado? Mas abordou. Demorou, ela tava querendo mesmo pegar uma pistolinha aí, que a minha já era, né, bai. Aí tem que pegar a outra. É, eu peguei 10 ali já. Então, a pistola, eu acho que ia ser umas 40 aí, né? Caralho. Não demorou. Quando chegar aí, dá um toque aí, velho. Tranquilo. É que a gente tá meio que fora da favela Cadiz, que a gente tá tendo armamento pra proteger. Porque a gente fez aí em comenda e a gente tá tendo pegar aí. Mas tá meio complicado o mercado de cagueto aí. Pode crer, pode crer. Tá de boa então, mano. Eu não sei se você ficou sabendo aí, né? Não sei se você ficou sabendo pelo ilegal aí, que a gente tá numa treta com a Farc. É, fiquei vendo aí nas coisas aí. Mas aí como é que vai ficar, mano? Vocês compram os parados dos caras. Pelo ilegal aí. Não, né? Já vai ter outro fornecedor na cidade aí. Ah, aí sim, é importante. Parece que a MF vai fornecer também pra fazer uma regularidade. Pode crer, pode crer. Tá tranquilo. Tô fazendo um projeto aí. Eles tão pegando aí, parece, procurando quem faz, tá ligado? Pegando uns químicos aí loucos aí pra fazer, pra vender. Então tá tranquilo. Eu tava querendo vender uns negócios também. Não vejo ninguém na rua. É, eu não sei o que aconteceu com os americanos, você viu? Então, ele tá foda, tá fazendo nada, porra. Aí quebra. Tá tranquilo, toma. Vou dar uma voltinha aí. Se chegar o negócio aí, dá uma... Tranquilo. Eu vejo aí com vocês. Eu tenho seu número aqui. De boa, de boa. Vou pegar a morte. Tranquilo. É, mano. Realmente aqui, guys, eu voltei e ainda não tem americana aqui na rua, tio. Não tem como eu fazer nada. Não tenho a parada. Cara, eu vou tentar vender aquilo ali. O que é esse cara aí do lado, hein? Ô, irmão, eu vi tu descendo ali do morro. É, porque você tem que descer. Você vê ali, pô? O que que tem? É do morro ali? Não, só não, só não. Tava que... Ah, tranquilo. Precisa de alguma coisa aí? Tava precisando de umas drogas aí. O que? Você quer comprar? Tem ali, mano. É, eu tava querendo comprar, mano. É, eu tenho 33 lá, mano. 33? Quanto que tu faz cada um, meio? Cara, eu posso arredondar pra vocês, 50, mano. 50? É. É assim, tipo, eu não cheguei a entregar ainda, tá ligado? Pode crer. Mas isso aí dá dinheiro, mano. Dá pra caralho, mano. É que eu não quero fazer agora, mas se atirar, faça aí mais de 100 pelo já, fi. Vamos lá, mano. Então rola. Vou querer, vou querer sim. Demorou. Vai lá, seu trouxa. Se vai tirar 100 pelo, é o caralho, mano. Você vai ter que limpar e ser essa grana ainda. Não, nem queria, velho. Na hora que eu falei que ia tentar vender, já apareceu um cara. Deixa ele vir. Taxista tá vendo atrás. Ah, lógico que esse cara não pode ser policial, né? Que ser de fruta ou ferrado, mano. Não vai ser nessa parada aqui, vai ser na outra. Aqui não tem ninguém, né? Eu não sou besta. Olha, a saveirinha é essa daí, mano. Mas acho que eu não tô vendendo não, tá ligado? A saveira é da hora, hein, mano. É, mano. Também tem um louco aqui que tem um... Quanto pagou nela, mano? Mas eu não sei. Cara, na promoção o cara fez pra mim por 4 milhões. Quanto? 4 milhões. Ah, tu é doido, mano? É porque aí que tá, mano. Cê tá olhando pra ela, mas não tá vendo o brilho dela, mano. É tinta de ouro. Chega aí, chega aí. É que eu... Em Narny aqui, é meio complicado essa... Minha mente trava demais. Tem que tomar remédio, pô. No cérebro. Então, cheguei. Deixa eu falar aqui. Vai querer os negócios mesmo? Tá aqui já, velho. Deixa eu passar. Oi, oi. Vai querer os negócios aí, já? Vou, vou. Quanto que ficou? Ficou cinquentinha aí. Só passar por... Pra minha conta aí. É 24. Mano, esse cara aqui não é aquele que tava lá na garagem? Chegou aí? Chegou, chegou. Deixa eu te passar aqui. Posso pegar teu número aí pra... Aita, você não vai de número ainda não, mano. Vai lá, faz seu negócio lá. Depois se a gente se vê de novo, a gente até pega o número aí. Eu acho que eu já te vi. Tu tava até ali na... Sim, tô ligado, tô ligado. Você aqui tomou o estouro da polícia lá. Foi, foi. Tô ligado, tô ligado, mano. Vai lá, mano. Vai lá, vendo essa parada aí. Depois a gente vai. Se eu precisar, eu te chamo ali, tá sempre pra... Demorou, demorou, demorou. Valeu, tamo junto. Valeu. Vai lá, seu trouxa do caralho. Valeu pelos cinquentão, mano. Já fez a minha fita, já. E pra vender, mano, é só chegar perto dos americanos? É, vai lá, vai lá nos americanos lá, que tem uns pessoal que compra lá, mano. É bom você ir lá na parte lá do fundo, lá, que nunca tem polícia, tá ligado? Lá pra ir lá da cidade. Ah, tô ligado, tô ligado. Aí é GG, mano. Vai lá, groto. Vou lá, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, seu trouxa do caralho. Ah, 233 pau, sem fazer nada. Que boa, de boa, de boa, mano. Nossa, a gente comprou que eu li por 40. Me deu por 50, 10 mil de lucro. Safe, né, mano? Safe, safe, safe. Olha lá, ele escreveu. Mano, mano que me vendeu umas paradas agora, segui reto, dei de frente com a VTR. Nossa, o cara foi parar pela VTR, mano. Eu tenho que vazar daqui agora, velho. Vaza, 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 que ele pode tentar meter o louco de falar que comprou um negócio de mim. Vaza, 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 vaza. Nossa senhora, velho. Sempre, sempre nada da, tipo, concretamente concreto, velho. Sei lá, ele foi pra algum lugar aí, mano. Ele falou que eu paro pela polícia, velho. Puta que pariu, velho. É um animal do caralho, velho. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Ninguém me viu fazendo nada. I know heavy nada. Vou dar só uma passagem por aqui pela cidade. Se eu achar algum carro parado, eu tento pegar. Demorou? Vambora, vambora. Onde que esses caras poderiam deixar um carro pra nós, hein? Aonde? Vamos andar por aqui. Vamos ver se a gente acha algum. Se eu achar, eu pego o lockpick lá e volto, tá ligado? Tento pegar o carro e tento levar lá pros caras. Porque acho que eles estão por aí. Eu já vi um monte de motocul por aí andando. Safe é safe. Tento pegar o carro e tento levar lá pros caras.